Olá, muito bem, em edição desta segunda-feira do TVA Esportes, você vai conferir o Grêmio goleio Havaí sobe para sexto na tabela de classificação do Brasileirão Feminino. A Soeva bate o Cascavel em Venan Suárez e conquista a primeira vitória da Liga Nacional de Futsal. E também vamos falar de participação do Vamo Dali na série Prata do Gaúcho de Futsal. Bom dia, legal, muito bem. Com times gaúchos em campo, o final de semana teve muito futebol feminino nos diferentes campeonatos nacionais. No principal deles, que é a Série A1, as gurias do Inter só empataram e seguem na zona do rebaixamento. Já as meninas do Grêmio passaram facilmente pelo Havaí Kinderman. Em jogo transmitido no sábado pela manhã aqui na tela da TVE, as tricolores confirmaram todo o seu favoritismo diante do time catarinense. 6 a 0 foi o resultado no estádio do Valle, em Novo Hamburgo. Foram dois gols no primeiro tempo e mais quatro na etapa final. Kassia fez dois e acabou como uma das destaques da partida. Ludmilla, Luana, Kati e Manu Balbinotti também deixaram a sua marca. Na classificação, o Grêmio subiu para o sexto lugar com 12 pontos. Na oitava rodada, nesta quarta-feira, a equipe gaúcha vai visitar a Ferroviária, às quatro e meia da tarde. Já as coloradas ficaram no 1 a 1 com o Real Brasília, também no sábado, no estádio De Felê. Logo no começo, Keke saltou sozinha e abriu o marcador para as donas da casa. As alvirubras chegaram à igualdade aos 29 minutos do segundo tempo. Gol de Chu Santos, num chute forte e colocado. As alvirubras ainda não ganharam no campeonato. São três derrotas e quatro empates até agora e permanecem no Z4. À quarta-feira, o adversário é o São Paulo, no estádio do Valle. Agora, vamos para a série A2. O único representante gaúcho na segundona, o Juventude, sofreu a primeira derrota na competição. 1 a 0 para o Atlético Paranaense. Por fim, na terceira divisão nacional, o Brasil de Farroupilha voltou a golear o Fluminense de Joinville, dessa vez por 5 a 2. 10 a 2 foi a soma da eliminatória. No próximo mata-mata, as gurias do time da Serra Gaúcha pegam o Coritiba. Vamos falar agora do Campeonato Gaúcho da série Prata, aqui no TVA Esportes, futebol de salão. Por isso, no programa, a gente recebe agora o Rodrigo Paines, presidente, e o Paulo Zanatta, técnico do Vamo Dali, o único time da capital aí na competição. Bom dia para vocês. Bom dia, Marcelo. Microfones em mãos. Bom dia, Marcelo. Tudo bem, tudo certo. Tem novidades para essa série Prata, mas vamos começar, eu acho que primeiramente é o local do Vamo Dali, que se alterou do ano passado para cá, são algumas novidades, estreia 11 de a 11 de maio. Vamos falar o que tem para esse ano de 2024. Tanto o Paulo quanto o Paines podem nos começar e falar um pouquinho das novidades para esse ano. Com certeza, vou fazer um agradecimento aqui a ti, Marcelo, por dar esse espaço, foi quem nos abriu espaço no ano passado, na série Bronze, com esse retorno de Porto Alegre, as competições estaduais. Então, muito obrigado mais uma vez, a gente está de novo no estadual, dessa vez a gente subiu para a série Prata, conseguimos o vice-campeonato no ano passado, e é uma grande satisfação estar aqui, podendo falar para as pessoas aí no teu programa, que a gente reconhece de grande importância para o futsal e o esporte no estado. Maravilha. Bom, vamos falar as novidades. Formação de equipe, como é que está para esse ano? Bem, Marcelo, nós tivemos algumas perdas do ano passado para cá, alguns jogadores que estavam na equipe saíram, e a gente está fazendo uma remontagem, a gente montou um plantel praticamente novo. Sim. Mas está bem, os treinamentos estão bem, nós estamos dentro de um norte para buscar as posições certas dos jogadores, adaptação, e estão chegando. Acho que vamos fazer um grande campeonato, porque os meninos estão querendo. Então, uma média de idade do ano passado, que é uma coisa que eu falo muito, a gente tinha um time mais cascudo, era 28, 29 anos, esse ano nós estamos com uma média de idade de 22, 23 anos. Então, são muito jovens, tem que ter paciência, tem que ter cuidado, tem que ter bastante treinamento para poder fazer uma boa adaptação. O Rodrigo ia falar? É, como você perguntou ali, só para informar o pessoal, a gente antes treinava e jogava, mandava os nossos jogos na Arena Paroquial, no Passo das Pedras, e hoje estamos no Sesco Senat, ali no Maitá. Então, a gente faz esse convite para que todos possam comparecer lá, o espaço está um pouquinho melhor, a Arena Paroquial era muito boa, mas a gente conseguiu algo melhor, ainda com mais conforto, mais localizado para as diversas regiões da cidade. Então, confere lá. Barbadinho chegar. Barbadinho. Bom, você falou que é uma equipe mais jovem, não é? Isso. A diferença da Série Prata para a Série Bronze, qual é a estratégia que vocês estão pretendendo esse ano para a Série Prata? Marcelo, uma das estratégias de jogo é que você sai da Arena Paroquial, que é uma quadra muito menor, você vai para uma quadra 20 por 40, que é a quadra da Liga Nacional, a quadra da Série Ouro. Então, o treinamento é diferente, a proposta é diferente, e as equipes da Série Prata são mais fortes. Então, você tem que ter uma consistência muito forte, você tem que ter uma equipe determinada a querer buscar os seus resultados. Então, a nossa ideia é a gente começar ali e ficar entre os oito, classificar. Depois, a gente vai buscar entre os quatro, que nem nós fizemos no ano passado, passo a passo, jogo a jogo, para que a gente busque uma classificação para a Série Ouro. Este é o nosso norte, Sia. Bom, então, o objetivo é realmente, primeiramente, ficar na Série Prata. Acho que talvez seja esse o caminho inicial, nesse começo de temporada. Eu acho que é como dizem, a gente tem que mirar na lua para acertar as estrelas. Então, a gente é jogo a jogo, no passado foi jogo a jogo, respeitando os adversários. A gente sabe que é uma retomada aqui de Porto Alegre, a gente conta muito com a torcida, com os cidadãos, com os empresários, para fazer essa retomada. E, se Deus quiser, mais um acesso. E fazer a história em Porto Alegre, desde o Inter Ubra, a gente não tem um time na Série Ouro. É isso que a gente tem que salientar muito, porque faz um tempo que Porto Alegre não está no cenário gaúcho de futebol de salão. No cenário de alto nível. De alto nível, que hoje o Atlântico foi campeão da Liga Nacional, faltava fazer a tempo de ter um representante aqui de Porto Alegre. É, eu acho que região metropolitana está bem deficitária, de um representante, pelo menos, na Série Ouro. Sim, exatamente. Bom, tu falou, como é que está a questão logística, até mesmo, não só a formatação do time, mas recursos para fazer toda essa logística de um campeonato de Série Ouro que tem as distâncias. Como é que vocês estão fazendo esse trabalho? Como é que está sendo esse trabalho para vocês esse ano? É um pouco difícil, não é? Nós estamos lutando muito para arrumar patrocinadores. Não se faz futsal, não se faz nenhum esporte sem que a gente tenha uma verba para poder, principalmente, para pagar essas despesas, transporte, locomoção, arbitragem. Tem muitas despesas por trás disso. E a gente está tentando, a gente está atrás ainda, está buscando patrocinadores que queiram investir no futsal depois de muitos anos. Eu fui um cara que joguei futsal lá na década de 80 e 90, no Colégio Rosário, que lotava. Hoje, a gente está tentando reerguer essa concepção, está botando na cabeça das pessoas que é bom ir para o ginásio, levar a família, tomar um chimarrãozinho, assistir um grande jogo, um grande espetáculo. Então, é isso que vai fazer que a gente cresça bastante. E a questão da locomoção, nós estamos atrás ainda, a gente precisa de transporte, a gente precisa de uma empresa que queira, uma empresa, principalmente de ônibus, que queira nos ajudar para poder alavancar melhor isso. Legal. Você vai falar, Rodrigo? Não, é dizer que a gente é um time que a gente se considera popular, popular porque ele é feito da população. Quem nos ajuda é o nosso, nossas verbas, elas vêm de patrocinadores, mas muito é de ajuda também da população que vai nos jogos. A gente tem uma vaquinha que está ativa na internet para a reforma do ginásio, também para nossos custeios, nossos atletas de locomoção. O pessoal ganha uma ajuda de custo, que a gente chama, que é para, pelo menos, comparecer ao jogo e não pagar. E, então, a gente pede essa ajuda dos empresários, da comunidade, da vaquinha, ir nos jogos, comprar os nossos agasalhos, camisetas, bonés. Por isso que isso é o que faz a roda girar. Legal. Participação da torcida. Esse primeiro jogo, dia 11 de maio, às 20 horas. Como é que vai ser a participação esse ano? Entrada franca? Como é que vocês estão esperando também da própria comunidade? A gente tem uma empresa que está nos fornecendo os tickets dos ingressos. Então, dessa vez, a gente já pode fazer, já podem adquirir os ingressos online. Quem quiser adquirir, pode adquirir online. Depois, a gente passa o link, está no nosso... Siga lá no Instagram, né? Arroba vmdl.futsal. Lá vai ter todas as informações. A gente espera a casa lotada, porque o ano passado, nosso último jogo, foram 350 pessoas. Hoje, o nosso ginásio, ele está com a capacidade de 700 pessoas. Então, as 350 vão ser meio ocupação, né? 400 sentadas, né? Bem acomodadas. Legal. Então, eles já podem adquirir, dia 11 de maio, acessem lá o nosso Instagram, vejam as informações. Esperamos uma casa cheia, lotada com a nossa torcida, mais uma vez. Nós nascemos no bairro Maitá, então, o nosso time nasceu lá. Então, a gente espera a casa cheia. O ingresso antecipado agora está a R$ 10,00, o nosso primeiro lote. Não é um preço muito alto para jogar a Série Prata aqui, que mais de décadas tem gente que nunca viu uma Série Prata, nunca viu um gauchão em Porto Alegre. Então, convido a todos para participarem. 11 de maio, às 20 horas, Vamudale e Associação Vianense de Futsal. Correto, né? Corretíssimo. Maravilha. Esperamos entregar com uma boa vitória. A gente vai programar também, mais perto a gente também vai programar o pessoal, vai nessa agenda aí. Rodrigo Pânes, presidente do Vamudale, o Paulo Zanatta, técnico aí. Boa sorte. A gente vai estar de olho aí, se programando bastante dos jogos do Vamudale, tá bom? Muito obrigado, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Show de bola. Maravilha. Vamos seguir aí nas quadras de futsal, mas agora na Liga Nacional, hoje à noite, a partir das 8 horas, o Atlântico de Erechim enfrenta o Santo André no interior paulista e o time tem 9 pontos e está na 9ª colocação. A única partida do time aqui no Estado no final de semana foi da sua Eva, que conquistou a primeira vitória na competição. Jogando no ginásio poliesportivo no Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires, a equipe venceu de virada o Cascavel por 3 a 1 pela 5ª rodada da Liga Nacional. Os donos da casa conquistaram a primeira vitória na competição com gols de Jaime, Difanti contra e Vini Escola. O Cascavel descontou com Hernandes. Com o resultado, a sua Eva soma 3 pontos e ocupa a 18ª posição na tabela. O time retorna à quadra na quarta-feira para encarar o Caçapava do Sul pela Série Ouro do Estadual. Já pela Liga, tem compromisso no próximo sábado. É o clássico gaúcho diante da ACBF. Após a vitória, a sua Eva surpreendeu com o anúncio da saída do técnico Fernando Malafaia. De acordo com nota do clube, o treinador decidiu deixar a equipe para aceitar um novo desafio. Um brasileiro e uma caniana foram os vencedores da Maratona New Balance 42K em Porto Alegre, disputada no domingo com a presença de milhares de participantes. E além da prova principal, teve disputas de 5, 10 quilômetros além da meia-maratona. Paulo de Paula venceu a maratona com o tempo de 2 horas, 13 minutos e 6 segundos, levando o prêmio de R$ 50 mil. A expectativa era bater recorde de Vanderlei Cordeiro de Lima em 2 horas, 11 minutos e 19 segundos. Mas o ritmo de Paulo caiu nos últimos quilômetros e a marca permaneceu intacta. Entre as mulheres, a vitória ficou com a keniana Viola Kosgei em 2 horas e 38 minutos. Nós ficamos por aqui. O TVA Esportes volta amanhã, meio-dia e 15. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri